É realizada amanhã em todas as unidades de saúde de Caratinga, o dia D do outubro rosa. Serão feitos agendamentos de exames de mamografia e coleta de exames preventivos, além de testes rápidos de sífilis, HIV e hepatites virais. A enfermeira Fabiane Novaes, ela vai explicar melhor sobre essa programação. Põe ela pra falar aí, Jarão. Nesse dia serão ofertados exames, agendamentos de mamografia. Nesse dia também a gente vai realizar preventivos, só que os preventivos eles são previamente agendados. Vamos também ofertar testes rápidos de sífilis, HIV e hepatites virais. Acontecerá no dia 15 de outubro em todas as unidades de saúde de 8 às 4 da tarde. A prevenção é a melhor forma de evitar doenças, principalmente o câncer de mama e o câncer de colo terino. O evento acontece de 8 da manhã às 4 da tarde, né? Tá aí a informação. Tá aí a informação. Tá aí a informação.